Ataque, né Guéba? Fez o toque a frente, Gustavo Henrique, cara a cara, fez a batida! GOOOOOOOL! Duas vezes, explodiu no Marcondes! O Alisson, conseguiu o toque a frente, desce o ABC, cruzamento, veio o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Do ABC! Chegou na disputa ali o Ferreira, veio na disputa, o Alisson ganhou, fez o toque a batida! GOOOOOOOL! 2TH! Do ABC! Tchau.